Oi, pessoal! Estamos no Outubro Rosa e vamos falar um pouquinho sobre os benefícios da radioterapia no câncer de mama. O principal benefício da radioterapia é a diminuição da recidiva, ou seja, do retorno do câncer. Nos casos iniciais, a radioterapia preserva o órgão, ou seja, nós conseguimos poupar a paciente da mastectomia. Naqueles casos onde é necessária a mastectomia, a radioterapia funciona como adjuvância, diminuindo a chance de retorno tumoral. Para realizar a radioterapia, é necessária uma tomografia de planejamento, o desenho realizado pelos médicos ao qual damos o nome de delineamento e o planejamento. Nessa imagem, vemos o BIM-I-VIL, ou seja, a visão do campo de tratamento que será realizado na paciente. Então, temos uma visão global do tratamento nas imagens da tomografia, onde é possível visualizar a região da fossa supraclavicular sendo tratada e de toda a mama, que vocês conseguem ver no detalhe em verde. Após isso, é realizada a avaliação desse plano de tratamento com o médico e o físico responsáveis pelo caso. Com o planejamento realizado, iniciamos o tratamento. Para que ele seja iniciado, é necessário que seja realizada a reprodução exata do que foi planejado. Ou seja, precisamos da reprodutibilidade do tratamento. Para isso, é criada uma imagem digitalmente reconstruída da tomografia e comparada a um raio-x que é realizado na hora, para verificar a movimentação da paciente. Como vocês podem ver agora no vídeo, vocês têm a imagem acima da tomografia digitalmente reconstruída e abaixo do raio-x realizado no momento do tratamento. E essas duas imagens são comparadas e avaliadas para um tratamento seguro e eficaz. Assim, damos início à radioterapia. Inicialmente, pela mama e, caso necessário, pelas drenagens linfáticas, ou seja, a região da fossa supraclavicular e da axila. Lembrando que o tratamento pode variar de paciente para paciente, por isso é muito importante que você sempre converse com o seu médico. Obrigado por nos acompanhar nesse vídeo e até a próxima!